Boa tarde. Uma das consequências dos estados de emergência em Portugal foi o cancelamento das atividades físicas. Ora, Sara Barradas, apaixonada pelo desporto, viu a sua rotina a ser alterada. Ora, olá Sara, obrigado por teres aceito o meu convite. Olá. Começo por te perguntar, quais foram as alterações que surgiram no seu dia-a-dia? Primeiro, ficou tudo fechado, não é? Portanto, o meu trabalho também, porque eu trabalho no shopping, portanto, ficou fechou também. E eu ganhei muito tempo. Depois fiquei fechada em casa e vivi uma realidade muito diferente, porque tenho uma filha, portanto, eu vivi a realidade da telescola. O meu marido, o teletrabalho, eu não fiquei em teletrabalho porque, pronto, não é possível de fazer. E o meu cão também passou o dia todo connosco, também conta. Portanto, foi uma casa que teve que ser dividida por quatro seres o dia inteiro. Portanto, logo aí mudou tudo. Portanto, isso foi a principal... E foi difícil, é difícil manter o rigor perante o fecho dos ginásios? Não, no meu caso foi mais fácil. Porque o que é que acontece? No meu caso, por vezes, não se treina mais ou não se consegue cumprir determinados objetivos porque trabalhamos muito. Porque temos que trabalhar muito. E o nosso trabalho, se não estiver ligado ao desporto, dificulta isso. O que é que acontece? Eu ganhei muito mais tempo e tempo livre para poder treinar todo o tempo que me apetecesse. Portanto, no meu caso, a falta de ginásios, como eu consigo treinar bem sem ginásios e tenho muito material em casa, o fato de eu ter mais tempo fez com que eu conseguisse ter um rendimento maior. E de que maneira que isto afeta o seu psicológico? Pronto. Eu sou uma história feliz. No fecho de tudo. Porque eu não posso te contar aqui uma história triste porque eu gostei de ter tempo. Eu gosto tanto de fazer desporto que ganhei tempo para fazer realmente aquilo que eu queria. Então, eu aproveitei o confinamento, e neste caso que foi maior, para poder fazer tudo aquilo que eu gosto e, por norma, não consigo fazer. Portanto, eu aproveitei para treinar até coisas e tipos de treino, experimentar coisas que eu não conseguia fazer porque não tinha tempo. Eu sou ligada às artes e aproveitei para treinar, para pintar também, voltar a fazer coisas que eu fazia quando era mais nova e deixei de fazer. Portanto, o confinamento a mim afetou-me psicologicamente quando tive que voltar à minha atividade normal e percebi que se calhar teria que fazer alterações na minha vida, que agora penso muito nelas, que acho que eu estava a fazer as coisas erradas, tinha um ritmo muito acelerado e deixei de fazer coisas que eu gostava muito de fazer. Fez-me pensar ao contrário. Exato. Ora, e sente falta do convívio com as pessoas no ginásio e assim? Isso eu sinto falta com o convívio do desporto porque eu faço muitas provas da OCR e tenho um grupo, tenho uma equipa mesmo que faz competição e nós ficámos privados de estar uns com os outros, de fazer treinos em conjunto, fiquei privada das provas, há quase dois anos que eu não faço uma prova. Portanto, isso eu sinto muita, muita falta. Sinto falta do convívio, até eu acho que já nem sei se sinto falta da prova, se o convívio que existia nas provas. Isso eu sinto muita falta. Sinto falta até da competição, sinto falta, muita. Ora, Sara, e por último, de que maneira é que praticar o desporto em casa afetou o ambiente lá em casa? Se afetou, se por assim dizer, não é? Ah, pronto. Afetou. A mim não me afetou porque eu tinha mais tempo, mas... A minha casa, eu vivo num apartamento. Portanto, o que é que acontece? Eu também não podia treinar depois, neste caso, do meu marido, do João, a que já não estiver a trabalhar porque é hora de jantar. Portanto, afetou no sentido que... Era uma pessoa a fazer telescola, era outra pessoa a fazer teletrabalho, a treinar no meio da sala, a saltar a corda, com pesos. Por outro lado, eu ia correr para a rua também, é bom correr com a rua sem movimento, mas afetou-me nesse sentido, numa questão de horários. Mas, como eu tenho muito material e tenho muitas maneiras de treinar, consegui treinar bem, mais e melhor. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, pode-se treinar melhor sem ginásio. Desde que se tenha acompanhamento, claro. Pode-nos explicar o que é o OCR? O OCR são provas de obstáculos. Já existem muitas em Portugal, no entanto, não tem muitos participantes. Embora nos outros países, e em Espanha, não é? Aqui no país vizinho, já tem uma competição muito forte. Em Portugal já temos uma liga, então é corrida, no mato, na cidade, no campo, conforme o percurso que for escolhido, com obstáculos que podem ser ou naturais, ou feitos mesmo em metal, tipo o Ninja Warrior, mas em corrida, 10 quilómetros, com esse tipo de obstáculos espalhados, e tem obstáculos de suspensão, de carga, e pronto, é a corrida de obstáculos. Eu acho que toda a gente já viu, mas se calhar não pensa que está assim tão perto quanto isso. E pronto, é isso. E quanto à corrida de obstáculos, já pensaste em participar, se calhar, no Ninja Warrior? Não sei se é aqui em Portugal ou se... Aqui em Portugal não há, mas eu também não estou nesse nível, porque é preciso muita técnica, muita força e muito treino. Mas, claro que eu adoraria participar de uma coisa desse género, mas era preciso treinar, se calhar ter começado mais nova, mas tento sempre competir nas que eu faço. Tento sempre fazer o melhor de mim, passar todos os obstáculos, não deixar nada para trás, tentar não fazer penalizações, e tento fazer o melhor tempo possível. Já tiveste interesse em fazer uma dedicação mais forte? Claro que já tive. Já tive interesse em inscrever-me na Liga e tentar poder competir mesmo a sério. Não é possível, não é? Aqui em Portugal ainda não existe ninguém que viva único e exclusivamente para treinar e fazer essas provas, porque não dá dinheiro, os prémios destas provas não são em dinheiro. Portanto, é mais gasto do que outra coisa. Portanto, claro que já pensei nisso, se é possível, eu acho que não. É possível só trabalhar e trabalhar para conseguir os melhores resultados. Desde já, muito obrigado, Sara, pelo teu testemunho. E ficámos assim com a perspectiva no setor desportivo e de como as pessoas também se habituaram em casa, de praticar o desporto em casa. E assim, em tempos de pandemia, as pessoas têm que se habituar. Pronto, muito obrigado e uma boa tarde. Ok. Obrigado. Obrigado.